E aí galera, só bastando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site roxo, ok? Fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos começar com o service, né? Lançou um service só, porque eu tava lendo ali, né? Não, não é aqui que vê, enfim. Que é esse maluco aqui, Vittorio Toscano. Pureras. É Vittorio ou Vittorio? É Vittorio, né? Parece que ele é italiano. Deixa eu colocar também a música de volta. Porque muda de jogo pra jogo, né? De killer pra killer, de server pra server. Nossa, aqui é tão 2020, deixa ligado, tá ligado? Vittorio Toscano. Por eras, Vittorio vagou incessantemente pela névoa, tentando aprender seus segredos. Suas vantagens pessoais, energia potencial, sabedoria da névoa, né? E gambito rápido o permitem armazenar o progresso de um girador pra mostrar mais tarde. Interessante. Revelar a localização do assassino após um ótimo teste de perícia e conceder um aumento de velocidade aos outros durante reparo. Tá, um novo prova isso aqui. Vamos lá. Energia potencial. Suas habilidades arcanas... Arcanas é foda. Se adaptaram ao reino da entidade após séculos de perseguição. Peregrinação. Perseguição é foda. Concedendo a você um controle jamais visto sobre os outros dispositivos. Sobre muitos dispositivos. Após trabalhar em um girador por 8 segundos ininterruptos, aperte o botão de habilidade. Ativa 2 para ativar essa habilidade. Tá. Antigamente era só um botão de habilidade, né? Agora tá com 2, parece. Quando essa vantagem estiver ativa, reparar o girador carregará a vantagem em vez de progredir o reparo. Ah, tá. Ok. Para cada 1,5% de reparo no girador, a vantagem ganhará 1 ponto de progressão. Até o máximo de 20 pontos de progressão. Enquanto essa vantagem tiver pelo menos 1 ponto de progressão e você estiver trabalhando no girador, é possível apertar o botão de habilidade ativa 2, né? Para consumir todos os pontos de progressão e progredir o girador instantaneamente em 1% a cada ponto. A vantagem, então, será desativada. É tipo aquele lá, é Fast Track, né? Tem uma perk chamada Fast Track. Que a cada Great Skill Check você ganha... Não. A cada Skill Check feito você ganha um token. Aí a cada Great Skill Check você gasta todos os tokens e aumenta em X% também. Se você perder um estado de saúde enquanto essa vantagem tiver pelo menos 1 ponto de progressão, a vantagem perderá todos os pontos de progressão e será desativado. Ok. Perderam o teste de perícia, também resultará em algumas cargas perdidas. Legal, legal. Então, basicamente, no geral, você começa a fazer o girador. Se você apertar o botão que você usa para ativar a habilidade, para cada 1,5% de gen que você fizer... Na verdade, não. No geral, tipo, ao invés de avançar o gen, vai avançar a sua perk. A cada 1,5% de gen é um token. No máximo de 20 tokens. Então, é 1,5 vezes 20, dá 30%. É isso aí. 30% que você faria de girador. Aí, quando você atingir esses 20 pontos de progressão, você pode apertar de novo a habilidade que você ativa o seu poder, sei lá. O botão de habilidade, na verdade, né? O botão de habilidade ativa 2. E aí, você vai consumir todos os pontos que você tinha acumulado até então. E vai avançar instantaneamente 1% para cada ponto. Tá ligado? Tipo, se você tem esses 20 pontos, você avança 20%. Se você tem 15 pontos, você avança 15. 10, 10, 1, 1. É interessante. É interessante. A perk é muito boa. Perfeito para fortalecer a inteligência. Sabedoria da névoa. Em seus incontáveis anos de névoa, você já viu de tudo. E quando você está focado, quando você está focado e dedicado, consegue lembrar boa parte dessas experiências. Acertar um Great School Check, né? Um ótimo teste de perícia. Enquanto estiver reparando, o jurador revela a hora do assassino por 6 segundos. Não tem cooldown, ao que tudo indica. Então, é. Ok. E Gambito Rápido. Gambito, né? Que não tem o acento. Gambito Rápido. Quando você tem a atenção do assassino, você sabe mantê-la. Ok. Os outros podem ter certeza de que não serão interrompidos tão cedo. Quando você é perseguido em um raio de 24 metros de girador, qualquer outro sobrevivente trabalhando nesse girador recebe um impulso de 8% da velocidade da ação de reparo. Caralho. Caralho. Isso aí vai evitar sedex? Não. Não é sedex. Isso aí não evita sedex. Evita sedex? Não evita sedex. Isso aí vai dar mais sedex no caso, né? Mas é maneiro isso aí, velho. Um impulso de 8%, cara. Agora você bota isso aqui, mais isso aqui, mais prova e se... Nossa. E 24 metros não é tão perto não, tá? É uma distância razoável. Dá pra... Sim, sim. É uma distância boa, velho. Imagina você ter um sedex num Gain sendo feito por 3 pessoas. Mano, o Gain pop é fácil, cara. Fácil, fácil, fácil. Legal, legal. Esse é o visual do novo personagem, do novo supervivente. Vitorino Toscano. E agora vamos ver qual é que é do Killer antes de voltar pra ver as perks. Vamos ver como é que é o visual dele. O visual do cavaleiro. O visual do Night Light, né? Nossa. Sim, 8% pra cada serve. Esse é o cavaleiro sinistro. Ficou legal. Ficou bem legal. Me lembra bastante o One, né? O One fica puto. Cadê o One? One, One, grande, One. Eu sinto que esse cara vai ter um poder também. Um poder tipo do One. Parece legal. Tá. Vamos dar uma olhada então no homem, no monstro. No meu, no seu, no nosso cavaleiro. F1. Ele é 4.6, normal então. Raio tem 42 metros e tem o poder dele aqui que a gente já lê tudo certinho. Altura média. O cara é um trator. Como assim é média? É então, Night Light. Vamos lá. Primeiro. Não há onde se esconder. As maquinações dos fracos e covardes e cadeiam sua ira. Sua fúria obriga os sobreviventes a se revelarem. Quando você danifica o gerador, revela a hora de todos os sobreviventes de pé em um raio de 24 metros da sua posição por 5 segundos. Calf Brine, Eruption, isso aí, enfermeira, acabou. Apareçam, covardes. Mostrem-se. Tarros Kovacs. Tem um feitiço, tem mais um totem, né? E souberba, tá? Vamos lá. Feitiço, enfrentar a escuridão. Pra quem não sabe, né? Feitiço. Um totem pegando fogo vai spawnar no totem. A perk vai ficar ativa. Não, perdão. Vai ter um totem pegando fogo e a perk vai ser ativada no totem, exato. E a perk vai ficar ativa enquanto o totem pegando fogo estiver lá. Se esse totem for quebrado ou colocaria um bull em cima dele, acabou a perk. Bem como todos os outros feitiços, bem como todos os outros retos. Ah é, é de pé, né? Se agachar, acabou. Ou isso aqui pode ser uma metáfora que foi traduzida e pra gente do português faz sentido, lá fora, enfim, não sei. Mas se for realmente de pé, é foda-se. Agachou, entrou no armário, acabou. Vamos lá. Feitiço, enfrentar a escuridão. Você usa suas vítimas de exemplo, forçando os aliados delas a ficarem pássimos com seu poder. Ferindo o sobrevivente, acende um totem simples. Ative essa vantagem em enfeitiço sobrevivente. Enquanto o feitiço estiver ativo, todos os outros sobreviventes fora do seu raio de terror gritarão interminantemente, revelando suas auras por 2 segundos a cada vez que gritam, pelo jeito. Outros sobreviventes também poderão ver a aura do sobrevivente amortiçado por 8 segundos. Quando o sobrevivente entrar no estado morrendo ou ficar saudável, o totem enfeitiçado voltará a ser simples e essa vantagem será desativada. A vantagem será ativada permanentemente quando o totem enfeitiçado for purificado. Assim, não sei muito o que pensar. Tipo, você... Ó, vamos lá. Então essa perk não começa com o totem lá. Ou começa? Não, pelo jeito não. Não começa. A perk começa desativada. Você machuca alguém e a perk ativa. Ou o totem aleatório vai pegar fogo. Enquanto estiver ferido, né? Ou seja, enquanto o totem estiver ativo, todos os outros sobreviventes fora do seu raio de terror gritarão interminantemente. Então tipo, vão ficar gritando a cada 2 segundos. E vai ter a hora mostrada, tipo, eles gritarem e não deixem eles fazerem as coisas, eles vão ficar assim até achar o totem, tá ligado? Se for isso, é interessante. Porque aí você ganha um tempo do caralho, tá ligado? Então tá, dá pra testar. E por fim, soberba. Você não tem piedade, principalmente daqueles que são todos o bastante para resistir. Sempre que você é atordoado por um sobrevivente, o sobrevivente sofre de esp... Ele sofre de exposto por 20 segundos, tá ligado? Novo Trapper Caminhão. Novo Trapper Caminhão. Mano, o que que é isso, cara? Edifir novo meta pra caralho, velho. Então bora, vamos ver qual é que é do poder dele. Habilidade especial. Eu sabia que ele teria habilidade especial. Como é que é o nome do poder mesmo? É... Guardia Compagnia. Compagnia, não sei falar isso. O cavaleiro por si só já é um monstro assustador no campo de batalha. Mas com seus leais guardas, ele é praticamente irrefriável. Meu Deus, é tipo um nêmesis. Irrefriável. Juntos, os membros da Guardia Compagnia lutam por sua liberdade, matando todos os que entrarem em seu caminho. Habilidade especial. Patrulha de Guarda. Toque o botão de poder para ativar o modo Patrulha de Guarda. Uma vez ativado, ande para traçar um caminho de patrulha. No modo Patrulha de Guarda, você pode mirar um gerador em progresso, uma barricada derrubada, ou uma parede quebrável e apertar o botão de ataque. Assim, você invoca um guarda para concluir uma ação de quebra no objeto selecionado. Tá. Você também pode tocar o... Tocar fogo, eu ia falar. Você também pode tocar o botão de poder, ou drenar o medidor de poder completamente para encerrar o modo de Patrulha de Guarda. Ok. Dessa forma, você invocar um guarda que segue o caminho e patrulha o caminho traçado, no caso. Há um total de três guardas, que são sempre invocados na mesma ordem. O Executor, capaz de quebrar ou danificar objetos mais rapidamente. O Assassino, que se move mais rapidamente de grande a caçada. E o Carcereiro, que faz a patrulha por mais tempo e conta com uma detecção melhorada. Mano, o que é esse killer, velho? Habilidade especial de guarda, a caçada. Enquanto um guarda está patrulhando, ele pode avistar e detectar um sobrevivente. Se um sobrevivente for detectado, o guarda se moverá até o local... Local é foda. Até o local dele. Deixará um estandarte no chão e começará a caçar o sobrevivente por um período de tempo. O sobrevivente pode escapar de um guarda desenganchando outro sobrevivente. Pegando o estandarte... Ou o sobrevivente indo até a caçada acabar. Se o sobrevivente acabar sendo atacado pelo guarda ou pelo cavaleiro, o guarda desaparecerá. Quando um guarda derruba um sobrevivente, o cavaleiro recebe uma notificação de instinto assassino. Caralho. Caralho, mano. Tipo, muito complexo. Extremamente complexo. Parece maneiro, parece maneiro. O que mais tem de novo? Updates da Flashlight Basement, a gente vai ver. Mudanças visuais. E o resto é bug fixes, ok. Arrumou muitos problemas que estavam afetando a Spirit, né? Os gêmeos, os twins. Demogorgon e o Pinhead. Arrumou um problema que permitia que os killers dessem body block nas escadas do Basement no RPD. E tem os erros conhecidos aqui. Que já fala do cavaleiro, começou agora. Sobrevivente no locker. Tá, enfim. Tanto faz. Importante vocês aqui. Então agora vamos ver o mapa novo. Vamos ver também os updates visuais das palettes nas portas quebradas. Quais são as perks deles? Mano, as perks são bem complexas. Muito, muito complexas. Oxe, cadê o mapa novo? Tá aqui. Praça Arrasada. Daru, uma vila que outrora prosperava com os aspectos da vida da indústria. Foi dizimada repentinamente. As deslumbrantes estradas pavimentadas desse assentamento medieval italiano... Sabia que era italiano. Eu tinha certeza. Foram pintadas de vermelho pelo sangue de seus moradores. Tudo devido à justiça da guardia companhia. O reino da entidade preservou e deturpou esta vila antiga. Fazendo seus escombros arderem eternamente. Uma grande assembleia pode ser encontrada em seu centro. Ainda de pé, apesar das avarias. Vários casebres preenchem a paisagem em vários graus de degradação. A dor sofrida aqui ainda emana nas crepitações. Vamos aplicar as mudanças e adicionar bots. Vamos ver quais são os addons dele. Tabardo esfarrapado aumenta o tempo de patrulha de todos os guardas em 6 segundos. Pão seco aumenta em 9% velocidade de movimento do guarda quando tiver de patrulha. Interessante. Mapa do reino aumenta em 6 metros o alcance de detecção dos guardas. Hidromel saqueado diminui em 25% o tempo que leva para um guarda concluir sua ação em ordem. Lâmina tratada. No ciclo de alternância dos guardas invocados, o assassino aparece duas vezes seguidas. Porque tem três tipos de guardas. O executor, o assassino e o carcereiro. Ele vai fazer o assassino aparecer duas vezes seguidas. Grilhões de aço frio no ciclo de alternância de guardas, o carcereiro aparece duas vezes seguidas. E aqui deve ter um outro que o outro aparece assim. É aqui, ó. Convocação de guerra. Aumenta em 10 metros a distância de caminho de patrulha. Do caminho de patrulha, né? E enquanto o caminho é traçado aumenta em 25% a velocidade de movimento. Interessante. Carne seca de cavalo. Aumenta em 4 segundos o tempo que o guardião caça o do evento. Ok. Esse aqui no ciclo de alternância dos guardas invocados. O executor aparece duas vezes seguidas. Então tem essa que os caras vão aparecer duas vezes seguidas por três tipos de guardas. Tocha da vigia da cidade. Quando os sobreviventes escapam três vezes da caçada dos guardas e sem serem atingidos, o cavaleiro ganha o efeito do estado indetectável por 25 segundos. O cavaleiro sou eu. Então, basicamente, caso os guardas sejam inúteis, eu fico indetectável por 25 segundos. Máscara de ferro lúgubre. Quando um supervivente detectado por um guarda sofre de cegueira por 60 segundos. Fragmento de cota de malha. Guardas infligem o efeito do estado de hemorragia quando causam dano ao supervivente. Então os guardas vão ter o Slop Butcher, né? O açougueiro deslechado. Cabo quebrado. Guardas infligem o efeito do estado dilacerado. Ah, então esses dois aqui seriam o Slop Butcher. Quando causam dano ao supervivente. Alicate de serralheiro. Quando um supervivente consegue escapar da caçada de um guarda sofre de cegueira. Tá. Pederneira e aço. Acho que deveria ser pederneira. Ah, não, tá certo. Após invocar um guarda, o cavaleiro pode ver as auras dos superviventes próximos a barricadas intactas por 5 segundos. Ok, interessante. Pelo jeito não tem... É... Raio, né? Então qualquer barricada que um serve tiver próximo... Okaiji, easy peasy, lemon squeezy. Muito obrigado pelo subzão. Obrigado pelos três me... Então por não ter raio, basicamente o serve esperto de paletes acabou. Você vê o cara por 5 segundos. Intactas, né? Perfeito demais. Martelo de ferreiro. Quando o supervivente escapa da caçada por qualquer meio que não seja o estandarte. Ele sofre de lentidão e exaustão por 5 segundos. Grevas leves. Depois de invocar um guarda, a velocidade de movimento do cavaleiro aumenta em 10% por 6 segundos. Em plastro curativo. Após invocar um guarda, o cavaleiro ganha o dobro de pontos de sangue na categoria destreza. Foda-se por 20 segundos. Tá, e agora esses dois aqui que são rosas, que na teoria deveriam ser os mais fortes, né? Estandarte da companhia iridescente. Espinhos bloqueiam a saída do supervivente que estiver sendo caçado por um guarda. O local por onde o supervivente pular ficará bloqueado para todos os superviventes enquanto durará caçada. Enquanto um caminho de patrulha estiver sendo traçado, passar por locais de pulo bloqueará esses locais por 15 segundos. Ok. E contrato do cavaleiro. Após invocar um guarda pela quarta vez, sobreviventes a mais de 36 metros do guarda gritarão e revelarão sua posição por 4 segundos. Interessante esse suco. Nossa. Pera aí, deixa eu tirar o filtro só. Aí. Cara. Let's go. Esse aqui é o novo mapa. Essa aqui é a nova pallet. Cara, diferente. O jogo tá bem bonito. Tipo, uma coisa que a gente não pode reclamar da behavior é que eles fazem o jogo muito bonito, cara. Sempre o jogo é muito, muito bonito, cara. Essa é a nova pallet, aparentemente. Tem uma forca aqui também, aparentemente, né? Tem uma forquinha. Totem. E o mapa é gigante. Eles têm feito muitos mapas enormes, diga-se de passagem. Pra cá, pressupõe que nem é onde eu posso passar. Sem filtro não dá bem muito bem. É que é foda que eu vou ter que criar o filtro novo dele. É que isso aqui tá muito estourado, tá ligado? Esse aqui. Ó, tipo... Fica muito, muito estourado. Depois eu vou ter que dar uma olhadinha... Em que filtro eu usar. Esse aqui ficou melhor. Esse aqui. Não, eu tinha sem filtro mesmo. Depois eu tenho que fazer o... Arrumar o negócio do filtro certinho. Qual o melhor filtro pra esse mapa? Mas ok, essas estruturas de canto. Legal, legal, legal. Aparentemente não tem nenhuma tile nova. Isso aqui é uma palletidinha normal. Achei que fosse tipo uma coutree nova. Tem um boi morto. Ok. Isso aqui é uma tile nova? Eu não sei, cara. Isso aqui é uma tile nova. Nossa, não tem pallet? É só... É que deve ser... Né, PTB, bug. De PTB. Aquela é a cheque. Pallet aqui... Isso aqui é novo. Isso aqui é bem novo. Isso aqui é novo. Não parece ser uma jungle din. Tipo da clássica, tá ligado? Que normalmente a pallet fica aqui. Mas pode ser que seja só um bug mesmo. Sei lá. Vou parar um gen já. Gen rushers. Ah, essa talha que a gente acabou de ver. Armário tá diferente? É, o armário tá bem diferente também. Mas eu acho que é só pra esse mapa, talvez. A cheque tá bem legal mesmo. Tá bem legal mesmo, velho. Bem legal. Ótimo. Porta quebrada não é, né? Tá bem diferente. Bem legal, mano. Vamos fechar isso aqui. Retranca o server aqui dentro. Duas cheques? Não. Isso aqui é só... Não tem pallet save. Eu tô explorando o mapa como se fosse jogo de história, tá ligado? Tipo, vamos observar o mapa inteiro. Ver os detalhes. Os barris. Mais um gen poparam. Talvez eu vou ter que derrubar alguém daqui a pouco. Outra pallet aqui. O que mais que eles falaram que mudaram? O base, né? Isso aqui é main build. Deve ser aqui na main build. Tá o base novo. Deixa eu dar uma olhada onde tem serve, cara. Pra eles não... Sai... Mano, o pre... Mano, o prelívio da mag, cara. Que que é isso? É camp, porra. Bom. Mano, olha o prelívio delas, cara. O que que é isso, rapaziada? Vamos com calma aí. Já pode abrir um time em si. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Os genes não estão tão avançados assim. Vamos dar uma olhada na mudança visual aqui do base. Aham, legal, legal. Tá bem diferente mesmo. As madeiras estão diferentes. Ah, isso aqui tá diferente também, né? Era um em cada lado só, não era? Era um armário em cada lado, agora tem dois. Ou sempre foram dois armários? Não lembro. Tem isso aqui? O baú que já foi aberto. Ó, e o armário é só do mapa mesmo. Do base é meio padronizado. Tá bem bacana, tá bem legal. Tem uma pallet aqui na main building. Aqui em cima aqui dá pra abrir. Uma janela. Nice. O base ficou bem maneiro mesmo, mano. Ficou bem maneiro. É o que eu falo, cara. Nessa questão visual, gráfica, de behavior, a gente não tem o que reclamar, mano. Eles mandam muito nisso. Mandam muito nisso. É bem legal. Vamos dar uma olhada nesse poder aqui, então. Cara, não entendi foi nada. Tudo que eu sei é que esse guarda fica patrulhando isso aí. Por quanto tempo ele fica aqui? Tá, até acabar o poder aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada na música de Chase. Vamos dar uma olhada na música de Chase. É uma música de Chase diferente. Tá, tipo... É, os bots, no caso, não tomam mais de game. Cara, foi espancado pela Meg. É isso. Eles vão tomar mais de game. É isso. Eles vão tomar mais de game. Ele achou, ele achou, ele achou, ele achou, vamos ver o que ele faz. Então toma, então toma. É. Isso aí. Meco. É isso. Ele... Ele... Aê. E aí. É assim, honestamente, parece de veras interessante, não mentirei. Tá, esse é o... Mano, olha isso, tá ligado? É tipo, colocar pra acampar, será que dá? Dá. Ele chuta a gente, quebra pra eles também. É então, exato. Tipo, basicamente o que ele faz, né? Ele vai summonando esses bonequinhos aí. ÍÎ... ãÎ... ãÎ... Ah!